E o Edson Funk, o brabo Olha o gudom que sobe Olha só o gudom que desce Olha só o gudom que sobe O novinha também enlouquece Bola, sola, 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 se o bumbum Vai vai bumbum, vai vai bumbum Vai vai balançar o bumbum Vai vai bumbum, vai vai bumbum Vai vai balançar o bumbum, vai vai Bones, mexe, 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 mexe Vem de quatro navinhas jogando bumbum Vem de quatro navinhas jogando bumbum Olha o bumbum que sobe, olha só o bumbum que desce Olha só o bumbum que sobe, ô novinha também enlouquece Bola só, sola só, sola só, sola só o bumbum Vem de quatro novinha jogando bumbum Vem de quatro novinhas jogando bumbum Vem de quatro novinhas jogando bumbum Vem de quatro novinhas jogando bumbum